Música Tiene que traer escalera chicos, una escalera para levantar el monte Música 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 Amarillito, amarillito, porque te estarás amarillando Música 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 Hola, fuerza, fuerza Música 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 Como você sabe Ai, ai, ai Siga, siga, siga Acevix, acevix Para Aviso Acevix, acevix Acevix, acevix 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 Eu sou uma pessoa que me vai acompanhar com sua filha Por que está vindo a minha filha e a minha filha Não se preocupe, amor, que me arrumasse com a minha filha Para que vai ser feliz e com a minha filha Não se preocupe, amor, que me arrumasse com a minha filha Dizendo a minha filha, que me arrumasse com a minha filha Por que está vindo a minha filha Como se fosse o último dia de dormir Por que está vindo a minha filha Por que está vindo a minha filha Por que bailamos, por que vamos canar E como disse Por que está vindo a minha filha Por que está vindo a minha filha Por que está vindo a minha filha Como se fosse o último dia de dormir Como disse E aí, aí, aí. 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 E aí, aí. E aí, aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. E aí, 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 aí, aí. E aí, 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 aí. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí? E 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 aí? Boa noite! Abre a cerveza Salud, salud É assim Abre a cerveza 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 Abre a cerveza